Eu executei um número com o Ivanil, cortei a cenoura na roupa, um número em neve, eu acho que ele nunca fez com esse pacão amolado, essa espada praticamente, agora outro vídeo, filma aqui, negar a pista, aqui, filma aqui, isso aqui não tem truque, não tem nada, aí eu vou cortar com esse pacão amolado no rabo dele, no rabo, se errar, ele vai ficar com o Zé Dioclito maior, se acertar é só a cenoura mesmo, então vai lá, pegue todos os anos que não tem truque. Ei, 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 quanto cá, quanto mais? Ei, ei, olha aí, agora é mais difícil ainda, vai partir no meio, agora é, agora é desesquecível, esse aqui é o decisivo. Ei, 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 ei